Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, já chega deixando o like que o vídeo vai ser bom. Aproveita também, pessoal, quem quiser ser membro do canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais, o link está na descrição. Como primeiro benefício, você terá resposta mais rápida do que os outros e acesso aos vídeos primeiro do que os outros, além de ter um selo de verificado do canal. No final do vídeo, eu vou deixar um abraço para os membros do canal e para os inscritos, os amigos do canal, aquelas pessoas que estão todos os dias comentando aqui nos vídeos do canal. Esse comentário eu achei tão interessante que eu vim compartilhar com vocês e vejam aí se vocês concordam ou não. Essa pessoa colocou o comentário assim, O ponto forte dessa TV C725 é o Android 11. É verdade, pessoal. É uma das poucas marcas que vem com o Android 11. Aí ele colocou aqui também, levando em consideração um processador fraco, A55. Aí eu já não concordo, porque o A55, ele é usado, pela maioria dos sticks usam o A55, é o mais popular. Claro, é um processador que, se for ver para jogos, ele não é tão forte. Ele é um quadricor ainda. É antigo, né? O processador aí de 2017. Realmente, ele não seria tão forte. Mas, para você ver vídeos e séries, ele vai super bem. Nunca comprei uma TV que veio de fábrica tão mal ajustada. Inicialmente, eu queria até devolvê-la, né? Mas, comecei a ajustar a TV e consegui obter uma imagem incrível. Isso aí é o caso típico de comprador da TCL, pessoal. Até eu, quando eu comprei a C725, quando eu vi a imagem dela, eu falei, Ué, mas está fraca. E a mesma coisa o som também. Eu comecei a escutar, eu falei, está fraco. Mas, com algumas configurações, a imagem é uma das melhores que eu já vi em TV. Volta e meia, eu faço uma configuração ali, eu falo, Nossa, a imagem dessa TV é muito boa. Não tem uma para bater. Pelo preço, né? Claro que tem TVs mais caras que tem uma imagem mais bonita. Por exemplo, as mini-LED. O que mais me incomodou foi a questão do brilho. É, o brilho ou a luz de fundo, né? É uma das coisas mais importantes que você tem para fazer nesta TV. E é uma das primeiras configurações que eu fiz. E aqui ele não coloca nenhuma recomendação, mas eu recomendo para você que, ao você receber a sua TV, você já vá lá em imagens. E você já chega aqui e já diminua. Pode diminuir para 50, que vai ficar muito boa. Porque a luz de fundo desta TV é bem forte. Se você quiser fazer um teste, você pode baixar e ir até para zero, que ainda vai ficar muito clara a TV. O brilho dela é muito bom. Ou luz de fundo, como queira, né? Que aqui, no caso, não tem o brilho, né? Não tem o brilho no menu desta TV. E aí ele escreve, né? Mudá-lo é a chave para uma imagem satisfatória. Aí depois ele complementa. A nitidez tem que ser, com certeza, abaixada para, no máximo, 20. Então é isso que a gente vai fazer para testar também. E vamos reduzir para 20. Como ele mencionou. Daí ele colocou aqui a suavização de movimento. Não gostei no modo 10. E reduzi para 5 no máximo. E tive grandes melhorias na questão de assistir TV. E também na questão de ver séries. Você já se deparou com esse problema. Segundo ele, com essa configuração, você resolveria. Então vamos lá também fazer essa configuração. Vamos lá em imagem. Configurações avançadas. Ajuste do movimento. Vamos ligar. E vamos reduzir aqui a vibração para 5. Ele coloca aqui também. Que em cenas escuras, uma faixa artificialmente iluminada, cerca de 2 centímetros de largura. Me irritou. Essa borda que tem nas imagens, eu já vi também. Essa borda eu já vi também na minha TV. E depois que eu atualizei ela, não sei se foi por causa dos conteúdos que eu vi depois, mas eu não vi mais essas bordas. Então eu acredito que uma atualização já resolveu essa questão. Vi que a minha TV tem uma desvantagem. Ela abre aspas, né? Ele também falou aqui que a imagem dele puxa para o vermelho. Então isso aqui, pessoal, é uma configuração do modo automático. Também dá para você tirar na imagem. Então você vai lá em imagem, você vai em configurações avançadas, você vai em avançado de cor, espaço de cor. E aqui, pessoal, provavelmente vai estar no automático. A TV ela puxa para o vermelho. Então é só você mudar aqui para o nativo. Que já vai mudar totalmente a imagem. Aí também eu estou aqui usando o modo dinâmico. Daí ele fala aqui também que ele achou o brilho ruim da TV. Que durante o dia que ele colocou a TV na sala dele, ele não gostou da imagem. Então durante o dia ele não gostou da imagem, ele colocou ali que ele achou que apareceu muito do reflexo na TV. Para você diminuir esse efeito do reflexo na TV, é só você mudar o brilho, você aumentar o brilho. Quanto mais brilho você colocar na TV, menos vai aparecer o reflexo. Então se você tiver esse problema de uma sala muito iluminada, é só você aumentar o brilho. Daí ele colocou aqui uma observação que eu achei bem interessante. Comprei TV da Philips e devolvi. Então quer dizer que, ao ponto de vista dele, a TV TCL é melhor do que a Philips. Daí ele também adicionou aqui, se você estiver procurando uma boa TV, não compre esta TV. Aí eu já discordo, porque a TV TCL é a melhor que tem pessoal. Custo-benefício não tem para bater a TCL. Vai comprar uma TV com essa tecnologia, sendo da LG ou da Samsung? É, R$1.000, R$1.500 a mais do que a marca TCL. Então, questão de custo-benefício, não tem como bater TV TCL. Daí ele também acrescenta, né? É melhor desistir do sistema Android e ir para LG ou para Samsung. Aí eu já não concordo. Claro, Android é o melhor sistema que existe. Então, eu prefiro particularmente permanecer com a TCL e com o sistema Android, que é muito bom. A pessoa compra por ser mais barato, mas depois ela vê que é um produto realmente de muita qualidade. Então a pessoa não sai. Igual eu, eu comecei a ir comprando um modelo mais barato da TV TCL lá em 2019. E hoje eu já comprei um modelo mais caro e também pretendo continuar na marca, até dar algum problema. Por enquanto não tive nenhum problema com a marca. Tudo que eu vi ali é contornável. Com a configuração eu consigo arrumar. Então não tenho do que reclamar. Daí aqui, como ele começa a se render à TV TCL, ele escreve ali. Realmente me surpreendeu agradavelmente. Embora, é claro, às vezes o sistema reinicie e congele. Às vezes congelou a imagem e eu tive que tirar ela da tomada. E daí aqui ele falou assim, eu coloco essa TV numa distância de 3 metros. E é uma coisa bem interessante, pessoal. Quanto mais longe você ficar da TV, melhor parecerá a imagem. A qualidade vai parecer maior. Então às vezes, pessoal, você está muito perto da TV. Eu aqui, no meu caso, eu estou numa distância de 1 metro e meio. E fica uma imagem boa. Às vezes, se você comprar uma TV muito grande, você tem que ter mais espaço, mais espaço entre a sua proximidade com a TV. Então você tem que ficar com ela um pouco mais longe. Então eu percebi mesmo que quando eu estou um pouco mais longe, eu vejo a imagem muito mais nítida e muito mais bonita. Então isso daí é normal para qualquer TV. Tem uma distância que você tem que ficar da TV para ter uma qualidade maior. Então ficar ali numa distância de uns 2 metros e meio, 3 metros, é o ideal para essa TV, para você não perder nada da qualidade. E agora, pessoal, vamos para os agradecimentos do canal. Começando os agradecimentos, eu quero agradecer então os membros e os inscritos que estão sempre comentando no canal. Então vamos lá. Um abraço para o Raifran, um abraço para o Rissio, para a Maria Rosa, para o Luca, para o Carlos Tadeu, para o Eduardo, para o Clayton, ou Clayton, não sei como se pronuncia, o Jefferson, a Marilane, o Everton William. Obrigado por vocês sempre estarem acompanhando o canal. É isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.